Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Medo de expressar o que eu sinto e de me arriscar pelo que eu quero. Por isso estou aqui hoje nesse palco, para provar para você que nada mais importa. Não importa o que os outros pensam. Não quero mais fugir dos meus sentimentos. Quero lutar pelos meus sonhos sempre. E sabe de uma coisa? O meu sonho é ficarmos juntos. Se você me conhece bem, sabe perfeitamente que eu farei qualquer coisa por isso. Nós dois sabemos muito bem que não existem palavras para dizer o que eu sinto. Por isso eu te escrevi uma canção. Para que saiba o quanto te amo. Quero mais! Quero mais! Sou lana!